Na aula de hoje eu vou ensinar vocês a como criar esta lista suspensa, só que repara que esta lista suspensa me permite múltipla escolha, então eu posso colocar aqui mais de uma pessoa que tem aqui cores diferentes também. E além disso, é claro que isso aqui é algo um pouco mais simples, mas eu quero mostrar também para vocês um possível problema que pode acontecer quando você fizer alguma fórmula aqui em cima dessa lista suspensa, e é claro como que você corrige com um truquezinho dentro da função. Então essa aula é um pouco curta, mas dá para você aprender bastante sobre essas duas questões, fechou? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é inserir a nossa lista suspensa com múltipla escolha. Para isso, eu vou selecionar aqui quais são as células, se eu quero criar essa lista, eu vou ver aqui na guia dados, e depois validação de dados. Depois é só você ver aqui em adicionar regra, agora eu vou trocar de menu suspenso para menu suspenso de um intervalo, e eu vou clicar aqui nessa grade para a gente escolher qual que é o intervalo que eu quero que compõe aquela lista. E eu já tenho aqui, por exemplo, uma página de colaboradores, e eu vou pegar somente esses cinco primeiros aqui, que é só para a gente fazer um teste com a conta de C depois. Vou apertar aqui o OK, e aí beleza, a gente já está criando aqui o nosso menu, e o que eu vou fazer, até para dar uma visualização mais interessante para vocês, é que eu vou trocar a cor de cada um, então eu vou deixar aqui cada um com uma cor aleatória, só para a gente conseguir ter uma visualização interessante, principalmente na hora que a gente for montar uma função aqui dentro. Para que a gente consiga deixar isso aqui como múltipla escolha, eu preciso marcar essa caixinha em permitir a seleção de vários itens, e aí sim eu aperto aqui em concluído, fecho as minhas regras de validação de dados, e quando eu clico na lista, eu tenho aqui a minha lista suspensa, cada colaborador tem uma cor em específico, e conforme eu for selecionando, ele vai colocando ali para mim os colaboradores, então eu tenho aqui dez projetos, e eu vou dizer quais colaboradores vão fazer parte de quais projetos. Eu vou fazer aqui uma seleção aleatória, porque eu quero mostrar para vocês qual que é um dos problemas que pode acabar acontecendo quando você vai usar alguma fórmula ou função que envolva a sua lista suspensa com múltipla escolha. preenche tudo por aqui, e vamos supor que eu queira contar em quantos projetos o James faz parte, especificamente o James. No padrão, a gente faria aqui uma conte.c, então eu vou colocar aqui conte.c, aperto um tab, o meu intervalo vai ser aqui o meu range, onde eu tenho as células que tem a lista suspensa, ponto e vírgula, basta eu colocar o texto James, porque é o nome dele, vou colocar aqui entre asfas, porque eu estou buscando o texto, dou um enter, e ele me retorna a zero. Só que repara que eu tenho ele aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis vezes. Por que ele retornou zero? Repara que quando eu clico em cima da célula, ele está me dando aqui em cima mesmo, esses nomes divididos por vírgula. Então eu tenho aqui Emily, James e Olivia, e tem todo mundo dividido por vírgula. Então aqui não tem, por exemplo, só o James. A minha conte.c, ela vai buscar o James ali de forma isolada. Como que eu consigo consertar isso? É só você abrir aqui a sua função, no meu caso eu apertei o F2, e existe um esquema para que ele busque se tem o texto James dentro daquela célula, ou o texto que você quer especificar. E para isso, é super simples, você vai colocar depois das aspas, no caso ali entre as aspas e o nome, você vai colocar o asterisco. Então eu coloquei aqui aspas, asterisco James, asterisco, asterisco de novo, dou um enter, e aí sim ele fez a pontagem aqui de quantas vezes o James aparece. Se eu colocar ele aqui, por exemplo, no exemplo 3, no projeto 3, ele já vai aparecer ali para a gente sete vezes. Então toda vez que eu acrescentar o texto James em alguma célula, ele vai fazer essa pontagem automaticamente aqui na nossa conte.c. Então é importante que você faça isso, beleza? E além disso, não se preocupe se de repente pode dar errado para marcar ali o nome mais de uma vez, porque se você dá um clique duas vezes, ele só tira ou insere aquele texto. Então você também não corre o risco com essa lista suspensa, usando a opção de múltipla escolha, que insira duas vezes. Então você nunca vai ter essa duplicidade dentro de uma célula. Fechou? Eu vou deixar aqui algumas sugestões nas telas finais, e eu vejo vocês em uma dessas videoaulas. E eu vejo vocês em uma célulação nas telas finais.